Amor, você viu que eu vou estar com umas manchinhas na pele? Não. Será que minha mãe sabe o que pode ser? Melhor ligar pra ela, né? Jessica apresenta a voz da experiência. Filha, o que houve? É o B, mãe. Calma, não se desespere. O que é que ele tem? Ele tá com umas manchinhas na pele. Até agora há pouco não tinha nada, mas agora apareceu. Parece umas bolinhas. E tá coçando? Acho que sim. Olha, pelo que você tá me dizendo, parece catapora. Ele teve febre, perdeu apetite, tá irritadinho, porque esses são os sintomas, além das manchinhas. Ai, mãe, será que ele pode estar com catapora? Calma, é muito comum crianças terem catapora, viu? Mas apesar de parecer uma doença simples, não dá pra brincar, né? Ele é altamente contagiosa e é transmitido através do contato com pessoas infectadas ou até mesmo pelo ar. Então vocês têm que levar o bem no médico hoje mesmo. Tá, mãe. Vou fazer isso. Obrigada. Imagina, filha. Ah, ó, agora que você tá grávida de novo, já fica esperta, aproveita e conversa com o médico sobre como prevenir o próximo bebê. Ok? Nossa, como você sabe? Ué, também já fui mãe, né, filha? Não, tô perguntando como você sabe que eu tô grávida de novo. Ah, eu não sabia. Mas você acabou de me contar. E você, ficou com mais alguma dúvida? Então clique aqui pra saber mais sobre a catapora. Ou se preferir, veja os vídeos sobre outras doenças e suas formas de prevenção. E lembre-se de consultar sempre o seu médico. E lembre-se de consultar sempre o seu médico.